Vamos fazer o balanço da primeira fase da operação Mareados, que tem o objetivo de fiscalizar o período de defeso. Eu vou conversar com o superintendente do IBAMA, Bernardino Nogueira, que vai falar para a gente o que foi fiscalizado nessa primeira fase da operação. Nossa equipe de fiscalização, junto com o Batalhão Ambiental e também a Polícia Rodoviária Federal, nós fiscalizamos a questão do defeso, a questão do pescado que está em proibição. Nós temos hoje 28 espécies de pescado que está nesse período de defeso, porque está no período de desovas. Então, desde o dia 15 de novembro até dia 30 de março do ano que vem, nós estamos com essa operação muito grande aqui nessa região, principalmente das ilhas do Pará, aqui na região do Cabo Orange e também Bailique. Nós estamos fazendo essa fiscalização para que esse pescado que está no defeso aconteça, esse período aconteça da desova de forma natural e esse pescado possa vir povoar o nosso rio, os nossos lagos, os nossos igarapés, para que não falte alimento na nossa mesa daqui a mais um tempo. O total foram apreendidos 28 toneladas de pescado, a maioria carção, foram 23 toneladas só de carção. Então, nós estamos nessa região, principalmente aqui da Força do Mazagão até ali a Pedrilha do Abacate, nessa região nós estamos muito fortes fazendo essa fiscalização. Então, você que é pescador, você que está trabalhando com pescado, você fique ciente que nesse período você está proibido em fazer a pesca dessas espécies que estão em defeso, mas que você também pode, só deixando bem claro, todo pescador, ribeirinho, você pode todos os dias pescar 5 quilos desse pescado. E mais uma espécie maior, pode ser, você tem 5 quilos, pegou 5 quilos e pegou um peixe de 10 quilos. Com certeza você não vai ser penalizado. Então, deixar bem claro que nessas situações, só para quem é ribeirinho, para quem precisa sustentar a sua família, pode pescar, mesmo porque o governo federal, ele dá o seguro defeso para que todo pescador possa receber nesse período aí, um auxílio para que possa sustentar a sua família. Como o senhor disse, todos que trabalham com pescado serão fiscalizados, inclusive donos de restaurantes, é preciso ter a declaração desse pescado. Um dos documentos que é necessário, você, dia 15, só fazendo uma retrospectiva, dia 15 iniciou o período de defesa. Então, até dia 15 você, o pescador, pode pescar e o empreendedor, qualquer pessoa que tenha pescado antes, tenha um estoque de pescado no seu frise, na sua câmara figurífica, ele pode, teve até o dia 17 de novembro, dois dias após o início do defesa, em emitir uma declaração de estoque. E a gente, o IBAMA, o Batalhão Ambiental e a SEMA, ela é responsável em fiscalizar esses estoques. Então, agora a gente vai iniciar a fiscalização desses estoques para que o empreendedor, o pescador, possa vender esse pescado que até o dia 15 de novembro poderia ser pescado. Então, você comerciante, você dono de figurífico, você feirante, você precisa ter essa declaração de estoque que foi recebida dia 17 de novembro para que você possa comercializar naturalmente o seu pescado. E quem perdeu a data do prazo da declaração? Quem perdeu, não tem mais como fazer. Você vai comercializar, se for o caso, mas vai correr o risco de perder o seu pescado e vai levar uma multa. Se na nossa fiscalização detectar esse pescado sem declaração, o empreendedor vai perder. Esse pescado é doado para o Mesa Brasil e ela redistribui para as entidades filantrópicas aqui do estado e você vai perder e vai levar uma multa ainda. Agora, é importante o empreendedor ficar atento, já que não é o primeiro ano que vocês fazem esse trabalho. Desde 2000, 2006, essa operação e essa questão do defesa, ela vem cada dia melhorando. Essa questão para que não falte tanto o pescado, como também o governo não deixar a população na mão, tanto sem a falta do pescado, com a falta do pescado na mesa e também com relação a garantir um sustento para aquelas pessoas que dependem do pescado, fazem a captura do pescado, o pescador artesanal, o pescador profissional, a pessoa que trabalha também, os feirantes, todos recebem o seguro-defesa. Então, hoje, a gente fala para a população que ninguém tem necessidade de estar pescando acima desses 5 quilos para vender, porque existe um sustento que o governo dá para essa população. É importante a gente frisar que vocês seguem aí uma lei federal. Com certeza. Essa é uma lei federal. Todos os estados aqui da Amazônia e todo o Brasil, na verdade, eles estão com essa operação a nível de todo o Brasil para que o pescado possa fazer a sua desova de forma tranquila, de forma natural, para que, com certeza, a gente tenha cada vez mais peixe na nossa mesa e nos nossos rios, em todo lugar que a gente precisar verificar essa questão do quantitativo de peixe. E agora vocês entram na segunda fase da operação. A nossa segunda fase é a questão da fiscalização nesses empreendimentos, verificar se essa quantidade que foi declarada na declaração de estoque existe lá no seu friso, na sua câmera frigorífica, para que a gente possa emitir essa declaração, para que ele possa comercializar daí, tanto nas feiras, como no seu restaurante, como na exportação. Tá certo. Muito obrigada pelos detalhes, pela sua entrevista. São essas as informações e eu retorno com você no estúdio.